Fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Parque da Universal Vamos passear um monte Espero que você curta bastante esse vídeo Tá um sol de lascar aqui Já tô derretendo igual a manteiga Suando pra caramba, igual um cuscozeiro Bora lá! E esse é o estacionamento da Universal Já está exatamente 9 horas, o parque tá abrindo agora Chegamos aqui neste exato momento Aqui é a cabinezinha E aí, aqui é a facada que você vai levar De 30 dólares Mas a gente tava vendo do hotel pra cá De Uber, tava dando 7 dólares E aí a gente ficou pensando 7 pra ir, de repente Pra voltar uns 10 dólares Mas aí a gente preferiu vir de carro Porque depois na volta, na hora de ir embora A gente podia ficar livre, né? Pra ir de repente fazer compras Ou ir ao restaurante E aí a gente optou por vir de carro E aí é só ir seguindo aqui Então o prêmio é pra poder parar bem pertinho Do parque já da entrada E o regular é a gente anda um pouco mais Mas é tranquilo também Tem esteira que leva até lá Então simbora! Esse aqui é o estacionamento da Universal É muito gigante Acompanha aí! Estamos na esteirinha Daqui pra lá a gente, tá vendo? Andaria isso aqui tudo Mas a esteira ajuda Pessoal, aqui atrás vocês podem ver, ó É a entrada Você passa pelo raio X E pra poder manter a segurança do parque E vambora Que tá enchendo isso aqui Estamos chegando na Universal Universal, Universal Pra quem quer inglês Quem quer português Ali é o Bubba Gump E aqui é Aqui na verdade é o City Walk É verdade É o que divide o parque da Universal E o parque do Island Adventure Uhul! Aí quando você chega aqui Você tem a opção de virar pra esquerda Que é o Island Ou pra direita Que é a Universal E é pra lá que eu estou indo Apesar de eu gostar mais do Island Que o Island tem mais emoção E aqui atrás tem o Hard Rock Olha lá Hard Rock Café Simbora! Tá cedinho Mas tá muito calor Já tá muito quente aqui Muito caliente Olha tem esse lago aqui A noite né Esse aqui fica bem cheio Badalado Depois das 6 horas O estacionamento é gratuito Tá? Então pra quem vem só pro City Walk Pode ficar aqui De boa Quem vem só pra lanchar Pra ficar nos bares Vem pra cá Aqui o estacionamento é de graça Eu fico aqui Curtindo De boa Na Lagoa Olha já tem menino de Harry Potter ali A galera que vem pra cá Fantasiada também E americano O bom daqui é isso Você vem como você quiser E ninguém As pessoas não estão nem aí Porque você está usando Porque você está vestindo Bom Eu gosto daqui É por isso Você pode andar na rua de pijama Que as pessoas não estão nem aí Pra você Oficialmente Entrando No parque da Universal E agora pegar uma filinha aqui Isso aqui é fila Tá galera Pra poder Passar o ingresso Você pode comprar o ingresso Aqui na hora Ou tu pode comprar lá no Orlando Tickets Que foi onde nós compramos Mas aqui é fila E aí ó Só entrar aqui Chorar E relaxar Até que foi rapidinho Tá A fila foi rapidinha Tem que botar o nome No ingresso Assinar Porque ela pede pra fazer isso E chegamos Olha ali a casa dos Do Qual o nome dele? Dos Minions ali? Gru Do Gru E ali ó Minions Land É Minions Land Aproveitar que está vazio Quer dizer vazio né Ai que saudade Que a gente estava nisso aqui hein Então vamos começar indo no brinquedo dos Minions O dia está lindo Está um calor Top Master Plus Bora nessa aqui Porque essa aqui é dos Minions E está cinco minutinhos Então vamos nessa É dos Vilões Ah não Desculpa É dos Vilões Vamos lá dos Vilões E está cinco minutinhos A gente vai pegar essa arma aqui ó E vai ficar atirando Esses são os Vilões Acho que a gente vai atirar né Atirar nos Vilões Não sei porque esse brinquedo aqui É muito novinho Acabou de inaugurar A gente não sabe nem quando que foi Não tive nem propaganda dele né A gente está aqui na fila do Brinquedo E a gente quer sair daqui Pro Harry Potter E é aqui no celular Pelo aplicativo A gente consegue ver Que o tempo de fila do Harry Potter São 15 minutos Nossa 15 minutos e pouquinho Quando a gente sai daqui A gente vai correndo pra lá Não mexe comigo não Que agora eu estou armado hein Aqui a gente vai passando ó E tem que ir atirando ali nos Tem que ir atirando Você quer atirar onde no final? Olha que legal pessoal A gente vai passando aqui pela casa ó Só porque eu estou mostrando pra vocês Não estou nem vendo que eu estou atirando Aqui vai a esteira ó A esteira vai passando E a gente vai atirando Olha que legal Esse aqui é pronto Eu achei esse mês engraçado pessoal Só gostei mesmo Com as ar-condicionadas E como todos os brinquedos Quando você sai Se quiser comprar a arminha Depois que você sai dos jogos Tem a lojinha ó Depois do jogo tem a facada Olha que legal Olha os brinquedinhos No máximo Olha essa mochila Vamos agora correndo pro outro brinquedo né Olha aqui Qual é o outro brinquedo que nós vamos agora Câmera-me é o guia Vai Larinha Vamos agora no brinquedo da múmia Na montanha-russa Que é essa montanha-russa maravilhosa Quem está feliz Bate palmas Pra ir na montanha-russa Tem que deixar a mochila no locker Então vamos ir Já voltamos Ó Tem que escanear o ticket Põe o cartão Abril Abriu Vamos botar a mochila aqui dentro Põe o telefone e tudo Põe tudo aí Pai, telefone também Tchau O que é isso? E essa aqui é a loja da Múmia, muita coisa também legal, brinquedo maneiríssimo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido assistir alguma coisa e agora bora para outro brinquedo Olha esse drive que legal gente, cheio de carro antigo na porta Olha ali, o Homer está ali para tirar foto, o Homer, Simpson, a Maggie, Bart E agora nós vamos lá no simulador deles, aproveitar que está dando 15 minutinhos só Vamos tirar foto com ele dos trolls, não tem ninguém na fila, olha que fofucho Que fofuchinho E ali também o pinguim do Madagascar também tirando foto com o pessoal Ali o gato de botas também tirando foto Estou aqui seguindo em frente, entrando na cidadezinha dos Simpsons Olha lá Mas acontece que vai ter esse show aqui, o Animal Actors Que começa agora, mais ou menos Faltam 15 minutinhos para o show, acho que a gente já vai entrando aqui Então a gente vai deixar para ele nos Simpsons depois Então vamos assistir esse show aqui que é bem legal também Tchau 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 Aqui é a lanchonete do palhaço Olha que legal, pessoal Aí, depois a gente pode comprar um donut Que o Homer gosta E essa aqui é a cidade então dos Simpsons Olha o mercadinho lá que eles vão E aqui, nesse azul, é onde tem o simulador dos Simpsons Vamos acertar aqui, ver quem ganha para ganhar um palhaço Que tal, hein? Olha que legal Pode tentar Olha que legal esse jogo Hello Caraca, olha o ratinho Olha, corrida Olha o dog Bora entrar então aqui na fila 20 minutinhos de espera Até que tá bom Olha que legal aqui a parte da fila do brinquedo dos Simpsons, olha Bem colorido, bem animado Muito legal E o melhor de tudo, o terra-condicionado Que é fresquinho E aqui também, olha que legal Chegou a nossa hora de ir There's nothing you can do You're about to die You sound like my duck Woo That makes me dim So, I'm with you all Well, not only are you dead killing it I'm having fun Oh, that's a lot of cooking That woman's gonna pull out Hey, look at your car You guys haven't seen a giant steel ball here, have you? Ah You can't win every ball But don't think around And never finish high school Hey, hey, turn Welcome to a magical turn Through my mouth Man in Black E aí, gostaram? Botei um pouquinho pra vocês lá do brinquedo E agora vamos no Man in Black Estamos aqui na fila do Homem de Preto Olha que legal Olha só Os ETs ali embaixo Olha que legal Aqui é a mesa ali Aqui é onde os Homem de Preto ficam, né? Os ETs ali, ó Na base Essa galera que tá aí embaixo Eu não sei se Se tem algum grupo Se eles ganharam algum acesso Mas não pode A gente não pode ir ali, sabe? Mas muito legal, né? E a gente tá aqui na fila, ó Pro brinquedo Olha aqui as armas Será que isso aqui foi usado pra gravação? Não sei, né? Mas tá aqui, ó Na fila Na fila O que é isso? O que é isso? Vocês gostaram? Muito legal, não é? Estou me arriscando para filmar pra vocês porque não pode filmar dentro dos brinquedos, mas eu filmo escondido só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho, bora pro próximo. A Larinha comprou aqui uma raspadinha, ó. Diferente, hein? É, então, não parece nenhuma espuma. Nem a raspadinha é nossa do Brasil, não. Diferente isso aqui pra caraca. É uma espuma espuma. Ali é a cidade dos Simpsons, olha. Será que vai chover hoje, hein? Espero que não. Nós trouxemos capa de chuva, mas ficou no hotel. Então, não pode chover, porque não viemos preparados para isso. Se você bater aqui na porta... Vamos lá bater. Entra aqui. Nessa porta aqui, número 13. Aliás, tem outras portas também, né? Vem aqui, ó. E... Knock the door. Tem outras ali também, ó. O pessoal tá batendo. E aí? Olha lá. E aqui em cima, ó. Aparece alguém na janela já. Revoltado da vida. Por quê? Porque o pessoal fica fazendo isso aqui o dia inteiro. Batendo na porta dos outros. Vai aparecer alguém na janela ali já já. Olhando. Vamos ver. A gente viu agora há pouco. Foi nessa janela aqui, ó. Ali, ó. Ó. É um senhorzinho muito assustador. Chegamos aqui na vila do Harry Potter. Olha aqui as corujinhas. Olha só que fofuchas. O cara fazia uma jogada. Olha lá. Ó. É aqui, ó. A menina tá com a varinha, ó. Você vai com a varinha? Vai fazer a magia. Faz a magia. E ela joga água, ó. Ó. Sim, sim. Salabim. Tô com vontade de comer aipim. E aí? Plim. Cadê que não sai água? Vamos andando por aqui. Que tem muita coisa legal. Você sabia que aqui na cidade do Harry Potter tem vários truques pra fazer? Tem a cerveja de manteiga do Harry Potter. E mais um monte de coisas legais e interessantes aqui. Ali em cima sai fogo da boca daquele dragão, ó. E eu acho que esse lugar do Harry Potter aqui é o lugar mais frequentado do parque. Olha quanta gente tem aqui. E aqui também é bem legal, ó. Aqui é a livraria. Olha aqui esses livros. Com vida própria. Olha que legal. Vocês já viram esse livro aqui? Olha só que legal. Quem acompanha o filme do Harry Potter conhece, né? Toda a história. Olha que máximo. E ó, já vai sair fogo na boca dele, ó. Acompanha aí. Olha só que legal também isso aqui, ó. Aqui é onde eu compro a varinha do Harry Potter. Tá só um pouquinho cheio aqui. E aí tem que ter as varinhas, ó. Aí você vai escolhendo aqui. Vamos ver uma aqui. Essa aqui, ó. Pior que eu nem lembro mais da história direito do... O que que é esse? Leta? Leta Lestrange. Serafina... Serafina Pickery. Ai. Posso estar falando até besteira aqui porque eu nem lembro mais do nome dos personagens. E aqui são as varinhas fora da caixa, pessoal. Ó. Oh, you can... Oh, I'll put your name on it. Tô ouvindo a moça falando aqui, ó. Que você pode comprar a varinha e colocar o seu nome, ó. Personalizar. Colocando o teu nome nela. Essa aqui é do Harry Potter. Acho que eu vou comprar pro Cameraman uma dessa, hein? Pra usar lá em Curitiba, porque Curitiba tá frio. Vou comprar, hein? Cameraman uma vida dos pais. O que que vocês acham? Olha, uma dessa aqui, por exemplo. Vamos ver quanto é que tá uma dessa aqui? Essa aqui é infantil. Essa aqui infantil não dá. Mas podemos ver aqui que uma dessa aqui está 139 dólares. Caraca. Não vou comprar pro Cameraman, não. Muito caro. Imagina o Cameraman andando em casa assim, no frio. Puxado, né? E essa loja aqui é bem legal, hein? Ó, tem tudo do Harry Potter, pessoal. Se você é fã dele, você vai ficar louco. Louco quando você vier pra cá. Porque a galera aqui anda... Gente, tá um sol, tá um calor de 80 graus. Mas o pessoal está andando aqui no parque com essa capa preta. E detalhe, essa capa preta é grossa. O tecido dela é grosso. Demais. Olha isso aqui. Não é um negócio fino. É um tecido grosso. Muito grosso. E não sei como que eles estão aguentando. É isso mesmo. 139 dólares. 139 dólares. Dá mais ou menos, vezes 5, vai dar uns 700 reais. 700 reais a capa do Harry Potter. Sinistro. Caro demais. Gente, olha aqui dentro da fila do Harry Potter. Que coisa mais linda. Maravilhoso, né? Depois eu vou mostrar mais de perto ali. Aquele senhor. Muito lindo, né? E a fila vai por aqui. Cheio de barra de ouro aqui, galera. Quem quer dinheiro? E ali, ó. São os banqueiros. Cheio de moedinha ali, ó. Pra pesar. Ó, cameraman. Olha, gente. Parece até uma pessoa de verdade. Tudo bem, senhor? Bom dia. Se inscreve lá no canal. Falar com seus amigos aqui também pra dar like. Curtir o vídeo, né? Compartilhar. É. Não, é perfeito. É perfeito. É cheio de trabalho pra fazer. Ó. Inscreva-se no canal, valeu? Ok. E esse aqui é o jornal, ó. Que as imagens mudam, ó. Bem igual ao filme. Que as imagens mudam. Onde. O que é isso? Eita, vai quebrar meu celular Isso é fora? Isso é fora, sua cobra fiosa Aqui, ó Quem tem a varinha pode fazer chover também, ó Só chove aqui, ó A moça que tem a varinha tá tentando fazer chover Não vou ficar esperando aqui porque ela tá quebrando a cabeça Então, vambora Vamos agora no Transformers Tá 45 minutos de espera Vamos lá Vamos lá É gravíssimo, ele está atrás do Allspark No E aí saímos aqui na loja do Transformers Olha o casaco, que legal E aí, vocês gostaram? Então, o problema daqui, o problema desses brinquedos que são em 3D e de simulador É que eles têm o óculos em 3D e acaba que na filmagem fica meio ruim Mas eu filmei só um pouquinho, só pra vocês terem uma noção mais ou menos de como que é Tá bom? Não ficou 100%, mas ficou um pouquinho, só pra vocês terem uma noçãozinha Então, vamos agora pro próximo Vamos pra bom outro brinquedo, cameraman? Ou vamos comer? Hã? Minions Então, vamos ver se a gente vai pros Minions agora E aqui também é pra tirar foto, olha que legal Tem a fila aqui da galera E vambora Olha aí Pra tirar foto também E olha que lojinha bonitinha Bake My Day, toda rosinha, muito fofa Essa é a montanha russa Rip Ride Rocket É bem legal ela Bem legal mesmo Mas eu não gosto de ir porque bate muito a cabeça E eu saio dela com a minha cabeça explodindo Bora nos Minions Que tá com fila de 30 minutos Puxa Ah, here's what you can expect life to be like once you and me I will warn you, it's not always this easy We've got a lot of Facing down a nocious enemy Yeah Moving on And be equipped with the latest hope to fill the pools of the train Basta keep you new languages Add more dynamite I want a bigger boom You didn't hear that Anyway Yes You will be turned into Minions Months ago Taos Crazy ize Na bông Minions ron Minions 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 Olha lá, bem animada aqui, olha a lojinha. Olha que bonitinho os bichinhos. Bonitinho, né? Olha, um ursinho desse aqui, por exemplo, quanto que custa? Esse é muito fofo. Quanto custa aqui? 20 dólares. Os bonequinhos, olha a bonequinha aqui com o bonitinho. Olha a Lara aqui, que gigante. Fofinho e fofão. Muito legal, as pantufinhas. Que lara pro dia dos pais, the world's greatest dad. Olha, você não queria comprar alguma coisa pro dia dos pais? Sim, mas ele que vai escolher. Aqui a garrafinha. Olha que legal, a garrafinha de água. E é isso, olha aqui o óculos. Que legal o óculos dos Minions. Bem legal essa loja, hein? Bem animada. Vamos ver aqui a mochilinha dos Minions. Ai, eu amo os Minions, gente. Acho que eles estão animadinhos, tão fofinhos. Essa mochila aqui, ó. Vamos ver quanto tá. 37 dólares. Olha o bodezinho pra neném. Bem legal. Olha que linda essa confeitaria. Que linda essa confeitaria. Essas lojinhas são novas aqui. Eu não tô lembrada delas, não. Entrei aqui no Bake My Day pra poder conhecer. É muito lindo. É cheio de doce dos Minions. Eu vou mostrar pra vocês que é um mais fofo do que o outro. Olha só. Tchau, tchau. Finalmente, aí, ó. Vamos comer, então, esse rocombolezinho do dos Minions. Olha a boquinha dele. Ele tá sorrindo. Ó. Vamos provar aqui. Esse rocombolezinho custou 6 dólares e 39 cents. E é de banana. É gostoso. É gostoso. Tem um recheizinho de creme. Gostoso. Gostoso. Mais. 6 dólares. Eu não pagaria, não. Porque dá pra sentir no final, dá pra sentir o gosto do corante. E... Eu não compraria de novo, tá? Mas essa é minha humilde opinião. Aí, não é por nada não, hein? Mas... Meu rocombolezinho de leite coençado. Tá as 10 a 0 nesse aqui, hein? Nem... Não é dos Minions. Não é importado. Não é por nada que você tá fazendo. O quê? É o quê? Pra tentar fazer? É. Não é por nada que você tá fazendo. É assim, temático. Pô, mas é cheio de corante, cheio de essência, de banana. Olha, filha. Vamos aqui também, tá? Não quero comer, não. É gostoso, mas... É bem especial. É bem bom. É bem bom. Bora nesse aqui. Não sei o que que é. Nunca ouvi falar. Mas vamos lá. E tá com pouco tempo. 25 minutinhos. Partiu. Chique esse aqui, hein? O brinquedo ali é muito legal. Mas não deu pra filmar, porque também era em 3D. Ia ficar muito ruim também pra ver. Mas é muito legal. É muito divertido. Muito animado. A gente riu muito. Gritei muito. Muito legal mesmo. Agora a gente vai procurar um lugar pra comer. E... Vou botar meu celular pra dar uma carregada também, que a bateria já tá, ó... Bem ruim. Aqui é a Pop Banana, que é pipoca sabor banana, que é dos Minions. Olha só. Diferente, né? Bora agora então, no Velozes e Furiosos. 45 minutinhos. Partiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 legal brinquedo tentei gravar mas foi só um pouquinho de nada que toda hora aparecer lá por acaso não sei o vídeo lá pessoal falando que podia filmar não sei se era pra mim não sei eu parei que a loja principal da universal que tem todos os produtos que é bem legal pra comprar presente olha essa caneca que legal pessoal do homer aqui tu coloca a bebida e aqui os cookies dentro da boca dele tá vendo os biscoitinhos bem legal é a parte dos simples aqui tem todos os todos os as partes né os filmes aqui tem eu e o cléber e a lara temos a camisa o fim 1, 2, 3 só que a lara cresceu tem que comprar uma para ela a gente até trouxe para usar aqui mas o tecido é muito grosso não tem condições de a gente usar nesse calor a gente trouxe a minha e do cléber para comprar a da lara mas não dá sem condições e é muito grande tá vendo é uma loja super completa tem tudo tudo aqui olha aqui a parte do bob esponja olha essa mochila aqui gente vamos fazer de couro gente olha que legal minha mãe gostar dessa bolsa aqui que a minha mãe gosta do bob esponja 82 dólares caramba olha esse lápis aqui aqui pessoal que legal e olha essa mochila que também é muito legal também deve ser mesmo preço 82 dólares e aqui ó isso aqui lara que deve ser isso não sei mas o que é só uma almofada não vamos ver quanto é 21 e 95 legal quase aqui 14 95 aqui dos trolls os trolls e os cachorrinhos a parte do shrek olha a careca do bob esponja quadrada camisa do dragão do dragão favorito como ter essa dragão ali do do shrek os personagens olha esse aqui descobridor que bonitinho olha que legal olha e entra e sai do carro que fofo estamos indo embora mas agora nós vamos num restaurante fora do parque apesar de aqui ter bastante restaurante bastante lanchonete bastante coisa para comer bastante gostosuras é nós trouxemos lanche trouxemos batata e a gente ficou bem satisfeito e aqui pode trazer coisas tá você pode trazer lanche se quiser você pode trazer sanduíche só não pode trazer vidro traz traz enrolado no papel alumínio no plástico no ziploc tal no pote traz fruta só não pode trazer mesmo dentro do vidro de resto é de boa tá bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de brincar aqui na universal com a gente afinal tentei gravar todos os brinquedos pra vocês conhecerem se vocês tiverem uma oportunidade é só vir aqui tem água tem bebedouro também esqueci de falar isso tem bebedouro liberado tem também bebida refil você compra que coca cola a garrafa e aí você consegue ficar o dia inteiro enchendo nas máquinas de refil que custa 17 pouco uma garrafinha se você comprar mais de uma garrafinha o valor vai diminuindo mas é mais ou menos essa média tá mas você pode ficar o dia inteiro bebendo refrigerante aqui no parque no refil e água é de graça tá bom então é isso se você gostou deixa um like inscreva-se no canal compartilhe esse vídeo e até a próxima beijos e aí e aí e aí e aí e aí